Amigos, bom dia. Permita-me apresentar. O meu nome é Alino de Oliveira, sou chamado de idoso e eu tenho uma boa vida, realmente eu tenho. A minha vida é ótima, é excelente. Aos 84 anos eu tenho boa saúde e tenho a maior riqueza que existe na Terra. Tenho amigos, as duas maiores riquezas da Terra. Eu moro num lugar privilegiado aqui em Brasília, na Vila Planalto, uma área grande. Há 55 anos que eu estou em Brasília. Eu sou paranaense, mas eu moro no Rio de Janeiro. Ao vir para Brasília, eu gostei tanto daqui, nunca mais saí e, não sei, talvez eu permaneça aqui até meus últimos dias de vida. E eu gostaria de convidá-lo a conhecer a minha área aqui e participar de ideias, cujas ideias tem muitos amigos, parceiros, companheiros, colegas e aprendizes como eu em passagem pela terra. E nós aqui podemos fazer alguma coisa em comunidade, ajudar o próximo, cuidar do ambiente, o meio ambiente. A minha área é grande, eu tenho 10 mil metros aqui, no menor lugar da Vila Planalto. E se você quiser ser meu parceiro, compareça aqui. Eu vou te dar o endereço e você pode ligar também, se você quiser. O meu WhatsApp é o 985... 9... 8... perdão... 938-790. E o de casa é 3306-2032. É aqui na Vila Planalto, de frente à Ilhas do Lago. Compareça aqui se você gostar de filosofia, ciência, história, crenças e religiões. Qualquer assunto, nós podemos encontrar aqui, tem ambiente para isso. Vamos organizar um grupo aqui de pessoas que gostam desses assuntos, para a gente ajudar o próximo. E o mais importante, ajudar a gente mesmo. Compareça aqui a hora que quiser. E muito obrigado. E ligue para mim, o meu nome é Alino.